Rodei em Carneiro, então, amanhã, às 7 horas da noite, meu Deus, no final do rodeio, amanhã, 7 e meia, rodei em Carneiro, 7, rodei em 7 e meia, cadê meu amigo Moisés, da casa dos extintores, alô Moisés, cadê você, companheiro, cadê meu amigo Moisés? Ô, presidente Benedito Pires Durante, a mulher tem um bico bonitinho, que é uma coisa mergonha, deixa quem é rico na miséria, e nós que é pobre, sem vergonha E aí, Dani, eu também quero mandar um abraço lá pro Silvano, da casa de carnes, com gosto Ele ainda tá pronto aqui, eu não sou o Manda, Cecilio Lopes, é Calvai Yarimus, ele representa a vocês, vai ter a torcida dos Calvai Yarimus, aí E o Cecilio Lopes vem no foro, check-mate do Paulo Henrique, vai mais cima, por ele, da cidade de Yarimus abriu, vem para a torcida, capricha pra voz, vai sonido nessa terra, o corpo tá tudo, tá ficando demais Bate palma pra eles, hoje eu sou seu, meu bem